Uma queda de frequência provocou hoje um corte de fornecimento de energia em estados do sudeste, centro-oeste e sul a partir das 14 horas e 55 minutos. Segundo nota do operador nacional do sistema, ONS, a queda foi ocasionada pela restrição na transferência de energia das regiões norte e nordeste para o sudeste, somada ao aumento da demanda nesse horário. A situação foi totalmente normalizada por volta das 15 horas e 40 minutos depois que a ONS adotou medidas conjuntas com as distribuidoras de energia.